O jogo de hoje não vale pontos, mas nós só podemos esperar bom futebol. Eu sou o Thiago Leip, e vou acompanhar tudo com o meu amigo Caio Ribeiro. Em campo hoje, São Paulo contra Curitiba. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não estou. E essa é a escalação do time anfitrião. E o time vai usar um 4-3-3, bem convencional, com dois jogadores abertos, um em cada ponta. E está aí a escalação da equipe visitante. O esquema tático para hoje é o 4-5-1, mas o técnico quer todo mundo no ataque. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. O elenco é muito bom e tem que estar voando antes do primeiro jogo oficial. Todo mundo espera um ano cheio de títulos para essa equipe. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Foi cruzar e carimbou o adversário. Último toque da defesa é esse canteio. O que é 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 o que Linda arrancada. Tentativa do gol. Escanteio marcado. O goleirão afasta de soco. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Bruno Vieira. Era uma bola difícil. Porque o gol. CO CO Thiago Mendes. Sai bem do gol para fazer a defesa. Ele tem bom tempo de bola, Thiago. Isso acaba fazendo toda a diferença. Passe precipitado. Deu nisso. Bola pela lateral. Helder. Helder. Carlinhos. Rodrigo Caio. Vem São Paulo no ataque. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Carlinhos. Ah não, não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Está sobrio. Falta. Falta marcada. Está sobrio. Falta marcada. O ataque do São Paulo vai chegando bem. Lance perigoso. Olha o gol! Gol! Tirou o zero do placar. Bola lá no alto da caixinha. O goleirão não conseguiu chegar. Finalização milimétrica, Thiago. Ele podia ter mandado por cima. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Só o gol! 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 Cáceres. Bobiou e perdeu a bola na lateral. Olha só! Mandou de cabeça! Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Se esticou o gol. Beija. Que belo corte da defesa. João Paulo. Perderam a bola. João Paulo. Veio o cruzamento. Eles fazem a bola correr. João Paulo. A bola se perde em lateral. João Paulo. Cruzamento feito. Bruno. Saiu, saiu. Lateral marcado. Bola roubada na lateral. Arriscou para o gol. Para fora. Acho que a bola até resbalou na trave. Voltou para o goleiro. E o jogo vai ficando chato desse jeito. João Paulo. A bola to the ground. E o... E o... E o... E o outro time pega a bola. Bruno Vieira. Arriscou. Bola para fora. Ele não bateu do jeito que queria. Passou de cabeça. Bom lance. João Paulo. O juiz disse para seguir a jogada. Ele vai cruzar. Com um soco, tira de lá o goleiro. Saiu pela linha de fundo e é escanteio. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Bruno. Bruno Vieira. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Pegou de goleio. Defendeu o goleiro. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Thiago Mendes. Espalma o goleiro. E é outro escanteio. Segura Mendes. Serra Mendes. Gilco! Segura Mendes. E ele manda o perigo embora. Cáceres. Arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Jogou dentro da área. Sai daqui bola que você está trazendo muito perigo. E ele jogou a bola para o Mato. Entrada bem feita. Só na bola. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Até agora o desempenho dele está bom, né Caio? Está jogando bem. O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo. Para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. O gol. O gol. O gol. O gol. O gol. Tirou. Tirou o zero do placar. O gol. 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 Tudo pronto, começa a segunda etapa. Mandou direto, é, o jogador ficou bravo, porque ele sabia que a chance era boa. Belíssimo corte no meio de campo. Nenhum trabalho para o goleiro. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Que perigo, hein? A zaga apareceu na hora certa. E a bola muda de dono. João Paulo. É o dedo. Falta marcada. Vai vir cartão? Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. A alteração em andamento. O técnico não jogou a toalha. A alteração em cima do lance. A alteração em cima do lance da loja, garoto, 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 garoto. Só para você saber, olha, garoto, 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 garoto. Helder, não está fácil chegar ao empate por aqui Helder, olha, hoje ele não está errando nada, mais um passe certo A falta está marcada e o time pressiona o juiz querendo um cartão Aparece bem o goleiro para ficar com ela Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance João Paulo Mais um passe errado para ele, está louco O assistente levantou a bandeira e tem impedimento marcado O assistente levantou o jogo O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Chegada firme da marcação. Bola pela linha de fundo, escanteio. E agora a bola mudou de lado. Arriscou para o gol, foi de goleio. Não deu para o goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Alan Santos. Alan Santos. Perderam a bola. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Lá vem o cruzamento. E o outro time pega a bola. Alan Santos. Está sem marcação e ele vai avançando. Faltou capricho, perderam a bola. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Thiago Mendes. Vai levando a bola. Pega o goleiro. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Saiu a bola. É lateral. Bruno Vieira. Thiago Mendes. João Paulo. Olha a bola na área. A função da zaga é essa aí mesmo. Destruir as jogadas. Carlinhos. Carlinhos. Boa troca de passes. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Olha a boa jogada saindo. Olha a bola na área. Mandou direto. O gol não sai. O jogo continua empatado. Técnico mexe no time. Todo mundo sai. Técnico mexe no time. Tchau, tchau. Na pior das hipóteses, o time vai correr mais. São três jogadores descansados entrando ao mesmo tempo. Rodrigo Caio. Ah, perderam a bola. Bateu para o gol. Pegou o goleiro sensacional. A chance era boa, mas o impedimento é claríssimo. Até eu vi daqui esse impedimento. Bruno. Thiago Mendes. Levou a melhor sobre o marcador. Ah, Thiago. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! A defesa fica desesperada. Deve ser o gol da vitória. O jogo vai ser outro a partir de agora. Que gol importante. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. E agora a torcida vem junto com o time para o ataque. E tem que ser assim mesmo, Thiago. O momento é de empurrar o time. Chega bem a defesa. Lance perigosíssimo. A bola se perde em lateral. É agora ou nunca. Bateu direto. A verdade é que o cara deve estar uma pilha, Caio. Errou feio. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. Ninguém vai dar combate. Mandou para o gol. Olha o gol do São Paulo. Gol! Um gol que estava totalmente anunciado. A pressão era enorme. A diferença nas chances criadas chega a surpreender. A expectativa de todo mundo era de um jogo muito mais equilibrado. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. Alan Santos, quatro minutos de acréscimo vem por aí. Wilson. A arrancada é boa e é perigosa. Defendeu o goleiro. Ficou com ela. Thiago Mendes. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Fim de jogo e deu São Paulo. A festa é tricolor. Era só um amistoso, Caio. Mas é sempre bom ganhar, né? Claro. E ainda mais jogando bem. O time foi aprovado para mim no teste. Que desempenho impecável dele hoje. Jogou fácil demais. Mais uma grande partida dele. Fez dois e mostrou muita personalidade em campo. Lance perigoso. Olha o gol! Gol! Tirou o zero do placar. Tiago Mendes. Espalma o goleiro e é outro escanteio. Arriscou para o gol. Na trava e voltou. Foi de boleio. Não deu para o goleirão. Gol! Eles foram buscar o empate. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Pega o goleiro. Todo mundo respira aliviado. Bateu para o gol. Pegou o goleiro! Sensacional! Levou a melhor sobre o marcador. Arrancada com a bola. Thiago Mendes. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! A defesa fica desesperada. Deve ser o gol da vitória. Ninguém vai dar combate. Mandou para o gol. Olha o gol do São Paulo. Gol! 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 Legenda por Sônia Ruberti